não quer dar round vai levar na maldade vai levar a maldade o caralho danzo isso de atirar atirar a roda uma regra de apostado quando fizer o que não vai tomar no teu cu arrombado não tem essa dia de live eu mostrei o mal da minha regra a regra é vinho é zero a zero pega no meu saco espera pra tirar mano você vai passar mal agora comigo faz isso não timão pra que isso ai viado meu deus o cara sai em frente meu deus passar cá o filha da puta tá mas eu tinha a vontade do marcado mano já era de capim 2 ó já era perdendo aceitar ainda xingar os cara pra caralho tem que aceitar eles falarem vai desse jeito gostoso mulher vem rebolado na pica vem periquita vem periquita